Eu vou ficar aqui, perto de você Pois não há lugar melhor para me esconder Só que eu posso ouvir o seu doce som Que ecoa pelo universo e atinge meu coração Jesus 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 Você veio a mim E me tocou Em liberdade Eu aprendi a amar Os caminhos de pureza Os caminhos de beleza Descobri onde te encontrar Descobri onde te encontrar Jesus 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 Ando pra trás quando não te vejo Ando pra trás quando não te vejo Yeah 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 Oh yeah Oh yeah Não existem palavras Pra descrever Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você